Música Três espiãs demais Nove vidas Salão da Costa Oeste, sete e oito da manhã Ai, Clover, o que você está fazendo? Nada, só estudando o lóbulo da sua orelha Ah, o lóbulo da minha orelha? Pra quê? É que a minha mãe está vindo me visitar hoje e eu preciso estar preparada Preparada pra quê? Exatamente Pro fato dela ser uma famosa cirurgiã de contorno de lóbulo de orelha que acha que estou seguindo os passos dela Se ela descobre que estou estudando moda, vai ficar totalmente desapontada Então, eu decidi fazer de tudo pra convencê-la de que estudo pra costurar gente e não roupa História do lóbulo da orelha, volume 1 Peraí, você está mesmo olhando isso? Estou tentando, né? Clover! Surpresa! Mãe! Você está aqui? Ah, minha cirurgia desta manhã terminou antes do previsto O que significa que tenho mais tempo pra ficar com minha pequena cirurgiã em treinamento E, é claro, com suas amigas Ah, eu queria poder ficar, mas é meu primeiro dia como voluntária no laboratório de gatos do campus E eu não posso me atrasar Ai, eu estou saindo pra correr, tchauzinho É bem aqui, a nave mãe dos amantes de animais Olá, prédio dos estudos veterinários É incrível, esse vai ser o melhor trabalho voluntário do mundo Você deve ser a Alex Eu sou a professora Dion, Feline Dion Parece que você gosta de gatos tanto quanto eu Tá brincando? Os gatos são as coisas mais fofas que existem Além dessas botas de pele falsa que você está usando Obrigada E obrigada pelo seu entusiasmo pelos felinos Na minha opinião, os gatos são as criaturas mais incríveis, inteligentes e gloriosas de todo o planeta Eu só queria que nós humanos fôssemos como eles Ah, é, como eu disse, eles são fofos E eu vou cuidar muito bem deles, eu prometo Excelente Agora, se me der licença, tenho alguns assuntos pra resolver Te vejo depois Bom, agora somos eu e os gatinhos Então, o que eu vou fazer primeiro? Cortar o seu pelo e te dar comida? Limpar suas jaulas? Esperem! Mão de cada vez! Eu não consigo entender o que estão dizendo Alguém me ajuda! Então, Clover Me conta Como estão indo suas aulas? Ah, eu tô adorando Afinal, medicina é tipo Tão Educacional, não é? Então Que tal um café? Depois daquela cirurgia tão cedo Você deve estar acabada Eu volto num segundo Clover? Clover Legal Salva pelo gongo Quer dizer, pela U.P. Ah, aí, me tira daqui Obrigada, meninas Olá, senhoritas Vocês querem beber alguma coisa? Jesse! Ei, carne e osso Borracha, na verdade Estou a caminho da Convenção Anual de Desfarce Espeão da U.P. E estou muito animado É, tão animado que você esqueceu que ainda está usando saio Opa Tem algum motivo para estarmos aqui, Jerry? É para informá-las de vários eventos que ocorreram ao redor do globo Incluindo a restauração da grande esfinge de Gizé com seu brilho original As esculturas dos presidentes no mundo de Rushmore sendo substituídas por rostos de gatos E uma estranha ocorrência na torre inclinada de Pisa Como assim, estranha? Preciso ver isso pessoalmente E agora os dispositivos Você tem os sapatos para lançamento O gel de cabelo de ferro sólido A bala de menta de sopro ártico E a sombra camaleoa para os olhos Olha, colorida E prática Porque ela não só te deixa linda Mas também permite que se confunda com qualquer tipo de paisagem que esteja atrás de você Obrigada, Jerry Não tem de que Agora, se preparem para o pouso Nossa, o Jerry não estava brincando quando disse estranha ocorrência Toda torre está coberta de carpete Como uma torre de gato gigante Vamos lá, temos que olhar de perto Olha, eu estou gostando bastante da vista daqui mesmo, Sam Alguém sabe como se diz muito lindo em italiano Não, mas eu sei como dizer adeus Como arrivederci, segurança lindo e olá sombra camaleoa para os olhos Vocês não vêm? Ah, já vamos Então, o que estamos procurando exatamente? Qualquer coisa que possa ser considerada uma pista Ai, eu pensei que os carpetes eram filpudos Não é o carpete, Alex É aquela coisa estranha, tipo uma garra Seja lá o que for, é melhor a gente analisar rápido Fomos descobertas, porra meninas Ai, parem Aí, parem Me desligam Nossa, isso que é força nas coxas Acho que todas aquelas aulas de pilates estão valendo a pena E aí, quem está pronta para ir para casa? Embora eu ame muito a Itália Eu preciso voltar para minha mãe Enquanto você faz isso e a Sam vai para a aula Eu vou analisar a pista que encontramos Laboratório de Gatos Olá, professora Dion Parece que a barra está limpa Agora vamos ver do que se trata essa pista esquisita Que loucura Essa garra contém DNA humano e DNA de gato Como é que isso é possível? Vou contar agora para a Sam e para a Clover Quem são Sam e Clover? E o que vai dizer para elas? Professora Dion É, Sam e Clover são minhas amigas E eu preciso contar para elas que Eu estou trabalhando no laboratório hoje Não posso encontrá-los para tomar um Frozen Você acabou de chegar do almoço É que parece que você tem alguma coisa no rosto Ah, não é nada Alex, eu tenho tudo sob controle aqui Por que não vai para casa? Tá legal, eu te vejo mais tarde Claro que verá E você estará mais perto Alô? Meninas, temos uma emergência Os homens sereias estão atacando o iate da UPI de novo? Não, pior Minha mãe quer sair para jantar cedo em Beverly Hills Dá para acreditar E por que isso é tão ruim? Duh, ela vai querer conversar sobre a escola de medicina Eu preciso que vocês me ajudem a continuar com essa farsa Tá bom, tudo bem Vamos estar lá Obrigada Vocês dois são o máximo E aí, você descobriu alguma pista sobre a garra? Descobri De acordo com o computador do laboratório Ela tem DNA de humano e de gato também Estranho É melhor você mandar para o Jerry Talvez ele consiga descobrir exatamente De que humano estamos falando Eu não vou deixar acontecer Qual é o seu formato favorito de lóbulo de orelha? Afunilado, arredondado ou pendurado? Alex, senta aqui Obrigada, Clover Muito macio Obrigada O que? O que você está fazendo? Não se preocupe, mãe A Alex está cansada Ela faz todo tipo de coisa estranha quando não dorme direito Eu me lembro de ficar cansada na universidade Mas eu não fazia nada assim tão peculiar Ei, o que está fazendo aqui? O que foi aquilo? Ai, eu não sei Melhor dar uma olhada Te vejo lá no dormitório Ufa, essa foi por pouco Obrigada por agir estranho e me dar cobertura, Alex Como assim agir estranho? Caramba, alguém disse estranho? Acho que agora nós sabemos o que foi aquele grito Alguém acabou com a fonte de Beverly Hills Enchendo ela com areia suja Isso é areia para gatos Como a que usamos no laboratório Esquisito Acha que tem a ver com todos os outros eventos estranhos Que aconteceram ao redor do mundo? Essa é a sua ideia De uma brincadeira pra light e sem graça? Como vocês se atrevem a estragar a minha amada Beverly Hills? Jelly? O próprio Eu cheguei na convenção E tive tempo de analisar a amostra que me mandaram O que você descobriu? Acontece que o DNA humano pertence a uma tal de Feline Dion Feline Dion É a professora do laboratório de gatos que eu trabalho Acho que aquela coisa no lábio dela Era mais do que as sobras do almoço Acho que eram bigodes Meu Deus Parece que é hora de vocês investigarem O cavalo me espera Alex O que é isso? Saindo da sua roupa Ah, que demais Demais Estranho demais Isso sim É como se É como se estivesse se transformando numa pessoa gato Deve ser por causa do arranhão no seu dedo Eca Sai já daí, Alex É melhor a gente ir até o laboratório de gatos E esclarecer tudo isso Boa gatinha Parece que está tudo normal É claro que a gente nem sabe o que está procurando Será que poderia ser aquilo? Nossa, que quarto divertido É, para um gato demente de 50 quilos Puxa, opa Desculpe, Alex Estranho Isso parece um tipo de unidade de contenção criogênica Hum, tradução De preferência com palavras fáceis, por favor É um refrigerador chique A questão é O que é isso? Soro com DNA de gato? Que coisa estranha para se deixar no refrigerador Não, se você adora gatos tanto quanto eu Feline John, eu presumo E eu posso ver que está usando esse soro em si mesma A única coisa melhor do que acariciar um gato é ser um E agora eu encontrei uma forma de unir humanos e gatos para sempre Combinando os seus DNAs Já passou pela sua cabeça que nem todo mundo quer ser uma pessoa gato? Imagina, que pesadelo seria a depilação Ela parece estar gostando Alex! E assim que eu espalhar o soro por todo o globo Todos vão entender a alegria que ali eu sentimos Em todo o globo? Foi você que mexeu naqueles monumentos A nova raça de pessoas gato precisa de lugares para brincar e monumentos para visitar Agora o meu primeiro alvo Amalio Precisamos sair daqui antes que a Feline coloque em prática o seu plano Ótima ideia Só que essa porta não está se movendo O que a gente faz? Alex, pode usar uma das suas garras para abrir a tranca da porta? Sem problema Incrível, gatinha boazinha Pátio da Maliu, 8h14 da noite Agora vamos injetar o soro com DNA de gato no encanamento da escola Em dois minutos os irrigadores serão ativados e todos vão se transformar em gloriosas pessoas gato A Feline está lá Parece que eu tenho companhia É hora de brincar de gato e rap Nossa, isso que é habilidade gatástica Ainda bem que nós também temos nossas habilidades Sapatos, plataforma para lançamento É hora de agir Isso Incrível Estão quase tão rápidas quanto eu Isso mesmo Continuem a me perseguir e acompanhem de perto o meu plano Nossa, vocês viram aquele pulo? Em vez de sete, a Feline deve ter nove vidas E a Alex também Vamos, garotas, ela está fugindo Pronta para o lançamento? Pronta, vamos lá O sistema de irrigação É assim que ela vai atingir a universidade Vocês fiquem atrás da Feline enquanto eu detenho o soro Meninas Nós vamos tentar, Sam Assim que descobrirmos como se escapa desse maldeu Anda, Alex Vamos prender essa gata Estamos na sua cola, Feline Que nojo Uma bola gigante de pelos Você vai pagar a conta do meu tintureiro Só tenho trinta segundos Então, o que está achando do seu novo eu gato, Alex? Eu até estou gostando Mas isso não significa que vou deixar você transformar todo mundo em pessoas gato Isso é o que vamos ver Isso pede um poder extra de espião O gel de cabelo de ferro sólido deve resolver Pega ela, Alex Você é duas vezes mais gata que ela Aí, Clover Pode me emprestar um brinco? Que bom que gostou deles Mas vem cá Isso é hora de pensar em acessórios Não é pra usar, Clover É uma arma Agora passa pra mim Boa, gatinha Siga o pêndulo Siga o pêndulo Bom trabalho, Alex Alex? Ah, eu assumo daqui Você só relaxa Ah, não Isso não vai ser nada legal Mas acho que uma bala de menta de sopro ártico pode resolver Que refrescante Legal, uma nova escultura de gelo Aposto que as esquisitas vão destruir isso também Espiãs, precisam de ajuda? Pensei que não fosse oferecer Essa gatinha levada precisa ficar de castigo Meu Deus, Alex Você parece um dos meus disfarces Na verdade, eu gosto disso Tava até pensando em ficar desse jeito Eu quero que venha comigo Podemos discutir isso, Naú Vou mandar alguns agentes limparem essa bagunça no campus Obrigada, Jerry Ai, meu Deus Eu esqueci totalmente da minha mãe Preciso voltar pra cobertura agora mesmo Olha, Clover Por que você não pensa em falar a verdade sobre o seu curso? Eu prometo que ela não vai ficar desapontada com você Oi, mãe Eu voltei Olha, isso aí não é nada demais Desenhar é só um passatempo bobo Ao contrário de cirurgia de lóbulo Que é a minha grande paixão Na verdade, quando me lembrei que amanhã vou ter uma prova sobre formatos de lóbulos Corri pra biblioteca pra estudar Não me diga Tá bem Tá bem Eu admito Você me pegou Eu não estou realmente estudando pra ser médica Estou estudando pra ser estilista de moda Eu sinto muito por não ter dito antes Mas eu não queria decepcionar você Você pode me perdoar, mãe? Te perdoar? Querida, eu estou tão feliz por você ter encontrado a sua paixão E mesmo se prefere costurar uma bainha que um lóbulo de orelha Eu ainda te amo Você ama? É claro E lembre-se Aconteça o que acontecer na sua vida Você pode sempre falar comigo Obrigada, mãe Você é o máximo Então... Que tal você desenhar um par de roupas novas de hospital pra mim? Ah! Agora mesmo Uh! 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 Uh!